O Minuto da Câmara está no ar. Veja agora os destaques da semana. Foi aprovado em sessão extraordinária projeto de lei do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional no valor de mais de 4 milhões. O valor é referente à economia da Câmara em 2018 e servirá para cobrir custos do Poder Executivo na área da saúde. Na sessão plenária da última quinta-feira, foi aprovado o projeto de lei que trata sobre o atendimento funerário gratuito. De acordo com a nova redação, todo estabelecimento funerário de saúde deverá ter cartazes com a listagem das funerárias do município, bem como as informações sobre procedimentos a serem adotados quando do óbito. Também na sessão plenária de quinta-feira, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que trata sobre o orçamento impositivo. Conforme a matéria, os parlamentares poderão destinar 1,2% da receita corrente líquida do município em emendas. Metade desse percentual deve ser direcionada a ações e serviços públicos de saúde. A Comissão Especial, criada para acompanhar e fiscalizar a situação da Coordenadoria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, recebeu os servidores do Departamento Municipal de Trânsito. Os depoentes responderam às perguntas dos parlamentares sobre condições de trabalho, acesso a equipamentos de proteção individual e recebimento de uniformes. Representantes de creches, escolas e conselhos ligados à educação participaram de reunião pública na Câmara. Entre os assuntos discutidos estão a criação do Fundo Municipal da Educação, a reestruturação do Conselho Municipal e a evasão escolar. A chamada Lei dos Puxadinhos segue em tramitação na Casa Legislativa. A comissão que analisa o tema realizou reunião com o vice-prefeito de Santa Maria, Sérgio Sequim, e também promoveu, nesta semana, uma audiência pública para ouvir a comunidade. Os terrenos baldios, com ou sem construção, estão em pauta no Legislativo. Uma comissão especial analisa a proposta que determina que os terrenos deverão ser identificados com placa, contendo o número da matrícula do imóvel. Está marcada para a próxima segunda-feira, a audiência pública que irá tratar sobre a inclusão da definição de animal comunitário no Código de Posturas do Município. A audiência está marcada para as 10 da manhã e acontece no plenarinho. Já na próxima terça-feira, será realizada a entrega da medalha Herbert de Souza e da comenda Ação Comunitária. A solenidade acontece a partir das 6 horas da tarde, no plenário da Casa Legislativa. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal de Santa Maria em nosso site, Facebook, YouTube, no canal aberto 18.2 e no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal de Santa Maria em nosso site, Facebook, YouTube,